Hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz Eu tenho um Playstation 4, vale a pena comprar um Playstation 4 Pro? Bom, vou responder depois de pedir pra você se inscrever aqui no canal Curtir esse vídeo se você gostar, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Bom, voltando a pergunta, essa é uma questão que tem uma resposta muito prática Vale a pena comprar um Playstation 4 Pro mesmo eu ter no PS4? Não, não vale Bom, primeiro quero lembrar que o Playstation 4 Pro, ele não é muito superior ao Playstation 4 normal Por exemplo, o Xbox One e o Xbox One X, que é um console super poderoso que roda jogos em 4K Há uma diferença grande, eu diria que ele é um Xbox One 0.5 Ele é próximo do que vai ser a nova geração Ele chega a ser meio que um intermédio ali entre o Xbox One e o Xbox Series S Já o Playstation 4 Pro, ele é um pouco melhor do que o Playstation 4 normal Ele não tem um hardware tão potente quanto o console comum Então, se você já tem um Playstation 4, ele funciona normalmente, você adquiriu há pouco tempo Não faz sentido você ter um PS4 Pro Mas, agora vou botar uma outra hipótese Eu tenho um Playstation 4 normal Ele deu defeito, vale a pena comprar um PS4 Pro? Bom, aí eu vou te dar o meu caso Que eu recentemente, cerca de 3 semanas que eu estou gravando esse vídeo Antes de eu estar gravando esse vídeo O meu PS4 queimou O meu PS4 foi literalmente um dos primeiros modelos Porque eu comprei ele no dia do lançamento lá nos Estados Unidos Então, ele foi a primeira linhagem que saiu do PS4 Durou bastante ele O meu videogame queimou Então, em vez de comprar um PS4 normal Eu comprei um PS4 Pro Porque ele traz algumas melhorias pontuais Ele deixa alguns jogos, principalmente os exclusivos Um pouco mais rápido, com gráficos melhores Mas ele não tem aquele impacto de, por exemplo, o Xbox One X Que faz com que os jogos rodem 4K Grande parte dos jogos rodem a 60 frames por segundo Então, há uma diferença grande entre o Xbox One e o Xbox One X Que não existe entre o PS4 normal e o PS4 Pro Então, se você também tem essa situação Eu tenho um PS4 que não está funcionando mais Ou então, está para bater as botas Quero comprar um novo Aí, vale a pena você comprar um PS4 Pro Primeiro, pela diferença de preço O PlayStation 4 normal Ele está custando em torno de R$1.600 a R$1.900 por aí Depende também do modelo Então, por exemplo Tem PS4 que já vem com jogos Que a gente chama de bundle Vem com 3, 4 jogos Então, isso aí é até mais vantagem Você pagar, sei lá R$100 a mais E ter 4 jogos Onde cada um deles custa mais que R$100 Aí, é uma grande vantagem Já o PS4 Pro Eu comprei o meu Por R$2.200 É um preço muito barato Então, eu diria que a faixa de preço dele É entre R$2.200 a R$2.500 Depende da loja Frete E uma série de possibilidades Mas é essa faixa de preço Então, você de repente colocar Mais R$300, R$400 Para ter um console Que vai ser um pouco melhor Do que o que você já tinha Ok Vale a pena Eu acho que é um dinheiro Que vale a pena você investir Agora, você comprar Um outro videogame Sabe? Dar mais de R$200 R$2.200, R$300, R$400 Para ter um videogame Que não vai ter tantas melhorias Eu acho que já não vale E a terceira hipótese é Eu não tenho ainda Um Playstation 4 Quero ingressar agora Com quarentena Vindo aí Vale a pena pegar um PS4 Pro? Bom Aí tem uma questão Muito importante Nós estamos hoje em abril Faltam cerca de Sete a oito meses Até que o Playstation 5 Seja lançado Se você quer Ter um console de ponta Se você também já Pensa em comprar um PS5 Se a tua situação financeira Melhorou bastante Esse ano Eu me sinto confortável Em comprar um videogame Daqui a pouco Comprar um outro videogame Mais potente Beleza Vale a pena Agora Se você não jogou nada Do Playstation 4 De repente Nem jogou nada Do Playstation 3 Quer começar a ingressar Nessa atual geração Vale a pena Você comprar um Playstation 4 Normal Porque o dinheiro Que você vai gastar Para comprar um Playstation 4 Pro Você pode comprar de jogos Assina a PSN E compra jogos Como por exemplo God of War Horizon Zero Dawn The Last of Us Remaster Jogos que Você não teve a oportunidade De jogar E que ainda vão consumir Muito o seu tempo Até que você consiga Comprar um Playstation 5 Então Esse é o conselho Que eu dou Se você não tem um videogame E quer comprar um videogame Agora Compre um PS4 normal Mas Ah eu quero ter um videogame Que dure um pouquinho mais Eu quero que tenha Um gráfico legal E etc Ou então Ah eu estou com grana sobrando Aí meu amigo Não tem nem o que discutir Aí você compra o PS4 Pro Porque de novo gente A grande O grande X da questão É que o Playstation 4 Pro Não tem uma diferença Tão absurda Do Playstation 4 Você não vai estar Comprando um console De outra geração Você vai estar Comprando um console Da mesma geração Com um upgrade Uma melhoria Como se você tivesse Um PC Tivesse dando um upgrade De RAM nele Mudando a placa de vídeo Para uma placa Um pouquinho melhor Não tem uma diferença Gritante Não é algo que você fala Assim Caramba É outro videogame Não Ele é um pouco melhor Entendeu O Xbox One X Ele até também Não chega a ser Um videogame Muito superior De uma outra geração Mas ele é nitidamente melhor Que o Xbox One Normal Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Senão eu vou acabar Confundindo a cabeça De vocês O fogo aqui É o Playstation 4 Não vale a pena Você pode investir Em jogos Comprar coisas Que você não tem Oportunidade de jogar É A gente já está Quase próximo Da geração Do Playstation 5 Embora assim Eu acho que ainda Vai atrasar um pouquinho Porque Embora a Sony Diga que não vai atrasar É uma questão de lógica Sabe É Dificilmente O mundo vai voltar A normalidade Antes de agosto Ou setembro Então mesmo que o Playstation 5 Seja lançado Na data que a Sony quer Eu acho que não teremos Tantas unidades Como por exemplo No lançamento do Playstation 4 Eu acho que O preço pode ter Um reajuste Inflacional um pouquinho Para compensar Outros prejuízos Por conta Dessa pandemia Do tempo que eles ficaram Parados na produção De peças E etc Então na minha concepção Eu acredito Muito nessa hipótese Que ele pode até chegar Ao mercado Na data Que a Sony planeja Que é até o final Desse ano Mas não havia Ninguém de quantidades Não teremos Talvez tantos títulos Para o PS5 Logo no seu lançamento Então você também Tem que balancear Um pouco isso aí Ah pô Prefiro comprar Um PS4 Pro agora Porque eu sei Que vai demorar Até eu ter um Playstation 5 Beleza Mas se você quer Comprar um videogame Já pensando Em ter um Playstation 5 Com o dólar Nessa altura Meu amigo Qualquer economia Que você fizer Tá valendo Então de novo Playstation 4 normal Não tem tanta diferença Pro Playstation 4 Pro A não ser que você Seja muito rigoroso Em relação a gráficos Portanto Cabe a você Se você já tem Um Playstation 4 Não tem o que discutir Meu amigo Fica no seu Não vale a pena Você comprar Investir dinheiro Num console E daqui a pouco Você vai querer Comprar um Playstation 5 Portanto É melhor segurar Um pouco a onda Compre jogos E etc Que é a melhor coisa Que você vai fazer Em breve Aí sim Você junta grana Investe um pouquinho Porque deve vir Uma nota Esse Playstation 5 E aí você já Começa Na nova geração Desde o início Bom galera Se você gostou Desse vídeo Dá aquele like Dá um joinha E comente também O que você acha Se você discorda Se você concorda E é claro Não deixe de se inscrever Aqui no canal Para ficar por dentro De tudo que acontece No mundo dos games É claro